Olá pessoal! Eu vou contar uma história para vocês de Esopo, a moça e a vasilha do leite. Vamos começar? Era uma vez uma moça que estava muito contente. Pela primeira vez, ela iria vender o leite da sua vaca na feira. Enquanto caminhava pela rua, do sítio para a feira, equilibrava uma vasilha na cabeça e pensava, pensava no lucro que teria com a venda do leite. Vendo o leite e depois, com o dinheiro do leite, comprarei ovos. E dos ovos nascerão pintinhos. Quando crescerem, vendo os galos e crio as galinhas. Elas botarão ovos e terei mais pintinhos. Depois, vendo os novos galos e cumpro também porcas e cabritas. Puxa! Em pouco tempo terei uma enorme criação. Serei uma fazendeira rica. Então poderei comprar belos sapatos, belas roupas e... Pluf! Pluf! Estava tão distraída que nem vi uma pedra no meio do caminho. Tropeçou e derrubou a vasilha, entornando todo o leite no chão. Não sobrando nada pra vender na feira. Não se deve contar com o ovo antes da galinha botar. Essa é a moral da história. Não se deve contar com o ovo antes da galinha botar. Ai, ai, já era. Não tinha mais leite para vender. Coitada da moça. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado.